Vou naquele modelo chucresa, recalcado querendo a receita Pé na porta, minha turu aceita, motosão bota pra acelerar Silicone, lipo, deixo você perfeita, só me diz que aceita Tenho uma vida com sete, não vem pra bagunça faz completo Chamar suas amigas só hoje, motel cara per noite Dentro da nova evoque, em beijos de queijo caído, me vendo passar Avisa que nóis tá com malote, esvazio o shopping, sessão camarote Outro patamar, cajado pros kit da Lacoste, quadrilha bem forte Morena se envolve, louca pra me dar Vou naquele modelo chucresa, recalcado querendo a receita Pé na porta, minha turu aceita, motosão bota pra acelerar Silicone, lipo, deixo você perfeita, só me diz que aceita Tenho uma vida com sete, não vem pra bagunça faz completo Chamar suas amigas só hoje, motel cara per noite Dentro da nova evoque, em beijos de queijo caído, me vendo passar Avisa que nóis tá com malote, esvazio o shopping, sessão camarote Outro patamar, cajado pros kit da Lacoste, quadrilha bem forte Morena se envolve, louca pra me dar Louca pra me dar Motosão bota pra acelerar, silicone, lipo, deixo você perfeita Só me diz que aceita, tem uma vida com sete Não vem pra bagunça faz completo, chamar suas amigas só hoje Motel cara per noite, dentro da nova evoque Em beijos de queijo caído, me vendo passar Avisa que nóis tá com malote, esvazio o shopping, sessão camarote Outro patamar, cajado pros kit da Lacoste, quadrilha bem forte Morena se envolve, louca pra me dar DJ Ruivo, El Fenômeno, o terror dos modinhas Dentro da nova evoque, em beijos de queijo caído, me vendo passar Avisa que nóis tá com malote, esvazio o shopping, sessão camarote